Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de abertura da exposição Entre a Saudade e a Guerra sobre a Força Expedicionária Brasileira. A solenidade tem a participação do presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. Do presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira. Do comandante de operações terrestres, general de exército, Paulo Humberto, e do veterano da Força Expedicionária Brasileira, coronel Nestor da Silva. Dando início à cerimônia de abertura da exposição Entre a Saudade e a Guerra e, em deferência à presença de ex-combatentes da Força Expedicionária criada por ocasião da Segunda Guerra Mundial, ouviremos agora o toque de presença de ex-combatente, merecida homenagem àqueles que, com sacrifício, bravura e glória, souberam defender a honra da pátria e os ideais da liberdade e democracia. A senhora da Força Expedicionária Brasileira 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 Brasileira, convidamos agora o ministro de Estado Interino da Defesa, general Silva Iluna, a fazer uso da palavra. excelentíssimo senhor presidente da República, federativa do Brasil, Michel Temer, excelentíssimo senhor ministro, chefe de gabinete de segurança institucional da presidente da República, Sérgio Etchigoi, senhores ministros de Estado e demais autoridades presentes à cerimônia, excelentíssimo senhor comandante da Marinha, a manhã de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, senhor comandante da Aeronáutica, tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Rossato, senhor chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, a manhã de esquadra Anemir Sobrinho, senhor comandante de Operações Terrestres, general de Exército, Paulo Humberto César de Oliveira, nesse ato apresentando o comandante do Exército, general Vilas Boas, senhores oficiais generais da Marinha do Exército Aeronáutica, senhor presidente do Supremo Tribunal Militar, José Coelho Ferreira, senhores oficiais da Marinha do Exército Aeronáutica, ex-combatente Coronel Nestor da Silva, senhoras e senhores, Entre a saudade e a guerra, esse é o tema da nossa exposição. Entre a saudade e a guerra está o guerreiro, e os nossos guerreiros, combatentes da Segunda Guerra Mundial, registraram essa saudade na canção do expedicionário quando estavam combatendo em território europeu. aspas, por mais terra que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve na divisa este V que simboliza a vitória que virá. eu venho da minha terra, da casa branca da serra e do luar do meu sertão, venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. fecha aspas. Primeiro de setembro de 1939, tropas nazistas da Alemanha invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, que durou seis anos, e surfou cerca de 60 milhões de vidas humanas. ao final, todas as partes envolvidas tiveram que se reerguer das ruínas do conflito e resgatar o pouco de humanidade que restava dos escombros. Na guerra, em maior ou menor proporção, todos perdem. Na Segunda Guerra Mundial, depois de tantas perdas, os aliados venceram. A defesa da liberdade, da paz e da democracia foi o preço dos sacrifícios. O Brasil pagou sua conta com moeda de sangue e de honra. Estava entre os aliados, sendo o único país da América do Sul a enviar combatentes ao teatro de operações europeu. A nossa Marinha viabilizou o transporte das nossas tropas para a Itália, defendeu o litoral do Brasil e contribuiu de maneira decisiva para a proteção do tráfego marítimo no Atlântico Sul. Durante todo o conflito, sofreu centenas de baixas, particularmente da Marinha Mercante. O nosso Exército foi ao Teatro de Operações Europeu, compondo a Força Expedicionária Brasileira, conhecida FEB, com mais de 25 mil voluntários, recrutados, como diz a canção, aspas, no Morro do Engenho, nas selvas, nos cafezais, na Boa Terra do Coco, nas praias sedosas, nas montanhas alterosas, no Pampa, no Seringal, todos voluntários. Esses bravos soldados contribuíram de maneira decisiva com o esforço de guerra dos aliados, com as expressivas vitórias de Montese, Monte Castelo, Castelnuovo, entre outras, rompendo a linha gótica do norte da Itália, abrindo assim o prosseguimento para a vitória final. Durante as operações militares, os nossos combatentes tiveram que se aclimatar aos ventos gelados dos apeninos, ao novo armamento, aos novos uniformes, as novas táticas de combate e a nova doutrina. Lutaram e venceram. Na vitória, trataram com bondade e respeito milhares de bravos prisioneiros de guerra alemães, preservando-lhe a vida e a autoestima. Dividiram a ração do seu bornal, a água do seu cantil e sua escassa roupa com a gente italiana necessitada naquela área gelada, arrasada pela guerra. E deixaram, além de amigos, uma chama votiva acesa no cemitério de Pistoia, que guarda a memória de 454 bravos e soldados brasileiros, que lá deixaram suas vidas e ainda construiu um valioso patrimônio afetivo com os italianos que perdura até hoje. A nossa Força Aérea atuou na proteção do extenso litoral brasileiro e foi a guerra na Itália com o primeiro grupo de caça, constituído com quase 500 voluntários, entre pilotos e pessoal de apoio. Nossos caçadores combateram, condenou de valentia para estrangular as linhas de suprimento de inimigas e para prestar apoio aéreo aos aliados. Durante as operações, o primeiro grupo de caça realizou 2.546 missões ofensivas com apenas 48 aviadores, oito dos quais faleceram em combate. Ao fim da guerra, no teatro europeu, o fim da guerra ocorreu no dia 8 de maio de 1945. Nesse dia, os aliados conseguiram, finalmente, represar a onda de violência que assolava o velho continente e construir as condições para o retorno da paz no mundo poucos meses depois. Essa exposição foi feita aqui no nosso Palácio do Planalto, intitulada Entre a Saudade e a Guerra, além de ser uma iniciativa louvável para preservar nossa história, destaca nossa capacidade de superação e remete-nos à reflexão e ao recolhimento para melhor reforçarmos nossos valores. E ainda, ordena a nossa consciência a prestar uma reverente continência a esses heróis, marinheiros, soldados e aviadores, e também àqueles que sofreram a dor de suas perdas, bem como os que difundiram seus feitos e se guiaram pelos seus exemplos de coragem, bravura, abnegação e patriotismo ao longo desses 73 anos. Parabéns pela bela exposição. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar inicialmente o veterano da Força Expedicionária Brasileira, o coronel Nestor da Silva. pode olhar para ele, tem 101 anos, parece 60. Senhores ministros do Estado, Gelson de Bório, General Silva e Luna, Marcos Louvão, Rocieli Soares da Silva, Marcos Jorge, Joaquim Lima, Carlos Henrique Sobral, Sérgio Tigói, as autoridades militares, ao virante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, o tenente brigadeiro Nivaldo Rossato, ao virante Ademir Sobrinho, o general de Exército Paulo Humberto, o ministro José Coelho Ferreira, presidente do Superior Tribunal Militar, e naturalmente os senhores oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E cumprimentando a todos os senhores e senhoras, eu quero dizer que é com justificadíssimo orgulho que inauguramos hoje essa esplêndida exposição entre a saudade e a guerra. Até sugiro que ainda não a percorreu, deva percorrê-la, porque, entre outras coisas, essas exposições, não só nos traz a memória do passado, mas nos traz também a memória dos atos heróicos que o Brasil, por meio dos seus nacionais, praticou na Itália. Então, é uma exposição sobre a força expedicionária brasileira e é uma grande honra contar nessa solenidade com a participação do veterano da FEB, o coronel Nestor da Silva e outros que, naturalmente, têm a lembrança destes episódios. E quero também dizer que, à medida que o tempo passa, a memória da FEB torna-se ainda mais cara ao Brasil. O sacrifício de nossos pracinhas em solo estrangeiro sempre há de inspirar em cada um de nós um profundo sentimento de respeito. Até eu me recordo, viu, general Tivain, que eu sou de uma pequena cidade do interior, Tietê, eu era garotinho mesmo, garotinho, em 1945. e eu me lembro de dois expedicionários que foram à Itália e que foram recebidos em Tietê com uma solenidade na prefeitura, todo o grupo escolar, o ginásio, foi todo lá para homenagear aqueles dois tietênses que estiveram na Itália, na força expedicionária. e tornaram-se, eu pude perceber, ao longo do tempo, verdadeiros símbolos nacionais. Eram, por assim dizer, o orgulho da nossa cidade, como é o orgulho hoje no Brasil o coronel Nestor da Silva que acabei de mencionar. Então, não há uma homenagem alguma que possa, ou seja, para exaltar aqueles que sob o comando do general Mascarenhas de Moraes enfrentaram a morte, convenhamos, em nome da liberdade. Aliás, o regime que foram combater eram regimes autoritários, fechados, centralizados, de modo que foram combater em nome da democracia. Não era apenas combater em nome do Brasil, mas em nome de um valor que naturalmente permeava ou deveria permear como permeia hoje a vida brasileira que é a democracia. Foram para isso que eles foram lutar na Itália. E é tocante ver como a FEB também é lembrada com admiração na Itália, país que os pracinhas, convenhamos, ajudaram a libertar. Eu até muito recentemente quase acompanhei o Luna e o Etigoen, assim como o Jungmann, a Pistoia, porque eles me contam maravilhas de lá, a sensibilidade, a extraordinária fraternidade com que eles recebem os brasileiros, a homenagem que fazem e por isso é muito oportuna esta nossa lembrança, não só a homenagem que se faz por meio da exposição, mas a homenagem que se faz neste momento. Eu creio mesmo que ao longo do tempo não se cuidaram ou não cuidamos ao longo do tempo de fazer relembranças e homenagens desta natureza. portanto, relembrar este fato é fundamental para saber que o Brasil ao longo do tempo, lá atrás, 42, 43, 44, 45, ajudou a restaurar a democracia. E nossos soldados, quando são relembrados, os italianos manifestam um carinho especialíssimo pelo Brasil. E é nas horas difíceis que naturalmente as amizades são postas à prova. A solidariedade dos pracinhas com as populações civis perenizou os vínculos fraternos que unem o Brasil e a Itália. Interessante, este é um fato que eu dou grande relevância em todo o histórico que eu recebo referentemente à presença dos brasileiros naquela época na Itália, eles foram para combater, combater, como dissemos, para restaurar a democracia. Mas também fizeram um vínculo muito fraternal com os italianos de toda a região. Por isso que naturalmente lá, reitero, são sempre lembrados os brasileiros com grande carinho. Portanto, prestar tributo à FEB e prestar tributo à solidariedade e a todas as demais virtudes que moviam os nossos soldados. Comemos a coragem, a persistência, a devoção ao Brasil. Não há, portanto, melhor forma de honrar os pracinhas brasileiros do que manter vivas essas virtudes. Na cada geração, na verdade, não há melhor forma de honrá-los do que servir ao Brasil na medida de nossas forças, fazendo aquilo que o momento histórico exige. Cada momento histórico, presidente, do Superior Tribunal Militar, cada momento histórico exige um determinado esforço dos brasileiros e, no particular, de quem governa. Por isso, mais uma vez, eu reitero o exemplo que este momento está dando a todos nós, porque a exposição enfatiza, precisamente, a vivência cotidiana da guerra pelos soldados, as incertezas e os sofrimentos do conflito, as saudades de casa. E espero que o maior número possível de estudantes possa visitar a exposição e ver a Segunda Guerra pelos olhos da febre. Ainda há pouco, eu lia uma carta que o marido mandou para a esposa, uma carta de muita saudade. E eu fiquei imaginando, confesso aos senhores e senhoras, eu fiquei imaginando aquele momento em que ele escreveu essa carta. O que passava pelo seu coração, pelo seu raciocínio, na certeza ou incerteza, se voltaria ou não voltaria para o seu país, se voltaria a ver ou não a sua mulher e os seus filhos. Digamos, se eu quisesse espremer aquela carta, eu diria interessante, sairão lágrimas daquele que escreveu. Não tenho dúvida disso. E seguramente, quando a esposa recebeu essa carta, não é? Também teve, não é, Coronel? Também deve ter tido essa sensação de muita saudade, de muita dor. E eu nem sei se quem escreveu a carta voltou ou não voltou. Espero em Deus que ele tenha voltado e tenha encontrado a esposa e os filhos para comemorar a carta que ele mandou. Portanto, eu quero aqui lançar o nosso reconhecimento ao Ministério da Defesa e ao GSI pela contribuição decisiva que deram para essa belíssima iniciativa. Naturalmente, estendo os nossos cumprimentos, a Secretaria-Geral da Presidência pelo cuidadoso trabalho de curadoria. Está aqui o nosso curador e podemos dar, portanto, como muitíssimo bem empregado, o dia de hoje por esta valiosa oportunidade de, mais uma vez, celebrar nossos heróis da FEB que tanto elevaram o nome do Brasil. Portanto, embora eu já tenha, os senhores e senhores, os senhores ministros, embora eu já tenha praticado muitos atos durante o dia de hoje, desde as oito horas da manhã e certas seguramente praticarei outros tantos até meia-noite de hoje, mas eu quero dizer que o dia de hoje, para mim, está marcado por esta solenidade. Muito obrigado. Está encerrada essa cerimônia. Convidamos os presentes a visitar a exposição Entre a Saudade e a Guerra no andar térreo do Palácio do Planalto. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de abertura da exposição Entre a Saudade e a Guerra sobre a Força Expedicionária Brasileira. A solenidade contou com a participação do presidente Michel Temer. Em seu discurso, o presidente ressaltou o sacrifício dos pracinhas brasileiros em solo exterior, combatendo contra os regimes autoritários durante a Segunda Guerra Mundial. Michel Temer disse ainda que relembrar esse fato histórico é fundamental para manter viva a virtude de servir ao Brasil. Nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto você acompanha nos nossos boletins ao longo da programação. Continue na NBR a TV do Governo Federal. e também na NBR a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL